Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho, preciso de você Por Deus como eu te quero, eu não posso te perder Que eu sinto muita sua falta, muita sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez eu não posso mais lembrar Meu coração tá em pedaços Está em pedaços Volte amor, que eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas não me deixe nesta solidão Volte amor, que eu sinto falta dos teus beijos Vem matar o meu desejo, tirar esta dor de dentro do meu coração Estúdio 100% Laser Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho, preciso de você Por Deus como eu te quero, eu não posso te perder Que eu sinto muita sua falta, muita sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez eu não posso mais lembrar Meu coração está em pedaços Está em pedaços Volte amor, que eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas não me deixe nesta solidão Volte amor, que eu sinto falta dos teus beijos Vem matar o meu desejo, tirar esta dor de dentro do meu coração Volte amor, que eu sinto falta dos teus beijos Já tentei tirar você dentro de mim Já tentei tirar você da minha vida Enfrentei o mundo por você Mas você só queria me perder Sempre ainda atrás de outra emoção Não sabendo tudo isso é ilusão E sempre nossa boca chegando ao fim Esquecendo tudo até de mim Não aguento mais viver assim Já fiz de tudo por você Fiquei com o mundo só pra te fazer feliz Eu que pensei me refazer Eu que pensei me refazer Mas meu coração só queria ter você Queria tudo pra nós dois Eu não pensei que fosse assim Me enganei, me enganei, me machuquei Vou correr atrás de ser feliz Me enganei, me enganei, me enganei, me machuquei Eu tenteiater Já tentei tirar você da minha vida Enfrentei o mundo por você E infrentei o mundo por você Fiquei assim, já pedi tudo por você, liguei com o mundo só pra te fazer feliz Eu que pensei me refazer, mas meu coração só queria ser você Queria tudo pra nós dois, eu não pensei que fosse assim Me enganei, me machuquei, vou correr atrás de sempre Me enganei, me machuquei, vou correr atrás de sempre Já pedi tudo por você, liguei com o mundo só pra te fazer feliz Eu que pensei me refazer, mas meu coração só queria ser você Queria tudo pra nós dois, eu não pensei que fosse assim Me enganei, me machuquei, vou correr atrás de sempre Me enganei, me machuquei, vou correr atrás de sempre Me enganei, me machuquei, vou correr atrás de sempre Uma frase escrita num litro de vinho Que tomei na hora em que me vi sozinho Pra fugir da dor amarga que invadia sem licença o meu peito Revirei os meus guardados e senti que você já não estava mais em mim Que a solidão agora era estrada que eu tinha que seguir Meio tonto eu não pude me conter, subi na mesa e gritei você Parecia que o mundo naquela hora era obrigado a me ouvir As pessoas me olhavam com espanto Veja como aquele cara está tonto Que eu sei que jamais alguém entenderia a minha dor Pra eles a frase não dizia nada O vinho era o beijo da mulher amada Com cálice frio eu bebi sozinho Os olhos desciam em forma de espinho O primeiro vinho que a gente bebeu Com os lábios molhados a frase ela leu E hoje eu leio esta frase sozinho E com quem será que ela toma outro vinho Meio tonto eu não pude me conter Subi na mesa e gritei você Parecia que o mundo naquela hora era obrigado a me ouvir As pessoas me olhavam com espanto Veja como aquele cara está tonto Que eu sei que jamais alguém entenderia a minha dor Pra eles a frase não dizia nada O vinho era o beijo da mulher amada Com cálice frio eu bebi sozinho Os olhos desciam em forma de espinho O primeiro vinho que a gente bebeu Com os lábios molhados a frase ela leu E hoje eu leio esta frase sozinho E com quem será que ela toma outro vinho E com quem será que ela toma outro vinho E com quem será que ela toma outro vinho E com quem será que ela toma outro vinho Patei junto com ela, em uma cama de capim O céu foi testemunha que ela se entregou pra mim A lua as luzes olhava, chegou mesmo as luzes tocar Sentindo o cheiro dela, só um Deus pra não pecar Meu corpo transpirava, de repente era amanhã Os corpos tão ardentes, com o pescoço de hortelã A brisa que passava, se fazia de lençol Fiquei vistado nela, como um peixe num mozol O tempo pudesse parar, era só eu e ela O sol era uma janela, aberta pro paraíso Meu sonho seria pra sempre a realidade Enquanto da felicidade, que eu sempre preciso O sol era uma janela, aberta pro paraíso Patei junto com ela, em uma cama de capim O céu foi testemunha que ela se entregou pra mim A lua as luzes olhava, chegou sempre a luz tocar Sentindo o cheiro dela, só um Deus pra não pecar Meu corpo transpirava, de repente era amanhã Os corpos tão ardentes, com o pescoço de hortelã A brisa que passava, se fazia de lençol Fiquei vistado nela, como um peixe num mozol Se o tempo pudesse parar, era só eu e ela O sol era uma janela, aberta pro paraíso Meu sonho seria pra sempre a realidade Enquanto da felicidade, que eu sempre preciso Se o tempo pudesse parar, era só eu e ela O sol era uma janela, aberta pro paraíso O sonho seria pra sempre a realidade Enquanto da felicidade, que eu sempre preciso O sol era uma janela, aberta pro paraíso Sei que sou assim, transigente e complicado até demais Sei que sou assim, cabeça dura, tipo que não volta atrás Eu reconheço os meus defeitos, mas sei que ninguém é perfeito Eu tenho que entender Pra sentir a falta que você me faz Preciso de um tempo, um motivo a mais Às vezes eu preciso de um tempo só Pra me entender comigo Uma cerveja, um papo em algum lugar Vai fazer eu te esquecer, deixar de amar É na distância que eu descubro que eu preciso Seu abraço é meu amigo Deixa eu sentir saudade de você De você, de você Deixa eu sentir a falta que você Que você me faz Deixa eu sentir vontade de te ver De te ver, de te ver O fogo de ciúmes nunca é Nunca é Demais Sei que sou assim Intransigente e complicado até demais Sei que sou assim Cabeça dura, tipo que não volta atrás Eu reconheço os meus defeitos, mas sei que ninguém é perfeito Se eu te entender Pra sentir a falta que você me faz Preciso de um tempo, um motivo a mais Às vezes eu preciso de um tempo só Pra me entender comigo Uma cerveja, um papo em algum lugar Vai fazer eu te esquecer, deixar de amar É na distância que eu descubro que eu preciso Seu abraço é meu amigo Deixa eu sentir saudade de você Que você, que você, que você Deixa eu sentir a falta que você Que você me faz Deixa eu sentir vontade de te ver De te ver, de te ver Um fogo de ciúmes nunca é Nunca é Demais Nunca é demais Um fogo de ciúme Nunca é demais Nunca é demais, um pouco de ciúme, nunca é demais Não me deixe fora da sua agenda no fim de semana Não esconda a telefona, não puxa de mim De repente uma desculpa por seus pais, privada na casa de uma amiga, coisa assim E eu já pensei em um programa pra gente sair Entre solteiros e outros, beijos na mão, via pro seu coração Já tenho a sentada do armadilheiro, e eu quero ver com você E quando a noite chegar a gente vai em algum lugar Matar os desejos de se amar Felicidade outra vez, voltar sorrir Fica aqui, vá dormir, a sua amiga É natural, e que seus pais não levam mal Eu quero ter você pra mim Não me deixe fora da sua agenda no fim de semana Não esconda a telefona, não puxa de mim De repente uma desculpa por seus pais, privada na casa de uma amiga, coisa assim E eu já pensei em um programa pra gente sair Entre solteiros e outros, beijos na mão, via pro seu coração Já tenho a sentada do armadilheiro, e eu quero ver com você E quando a noite chegar a gente vai em algum lugar Matar os desejos de se amar Felicidade outra vez, voltar sorrir E daqui, vá dormir, a sua amiga É natural, e que seus pais não levam mal Eu quero ter você pra mim Entre solteiros e outros, beijos na mão Vinha pro seu coração Já tenho as entradas do armadilheiro E eu quero ver com você E quando a noite chegar a gente vai em algum lugar Matar os desejos de se amar Felicidade outra vez, voltar sorrir E daqui, vá dormir, a sua amiga É natural, e que seus pais não levam mal Eu quero é ter você pra mim Amanheci sozinho Na cama um vazio Meu coração que se foi Sem dizer que voltava depois Sofrimento meu Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Sempre depois das brigas Nós nos amamos muitos Dia e noite a sós O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você partir assim Se eu te fiz algo errado Se eu te fiz algo errado Perdão Volta pra mim Essa paixão é meu mundo Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Um sentimento profundo Um sonho acordado segundo Que você vai ligar O telefone que toca O telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga Escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir E você é meu desejo De viver Sou menina e teu amor É que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma Pra você Estúdio 100% Laser Amanheci sozinho Na cama um vazio Meu coração Que se foi Sem dizer que voltava depois Sofrimento meu Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Sempre depois das brigas Nós nos amamos muitos Dia e noite a sós O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você partir assim Se eu te fiz algo errado Perdão Volta pra mim Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Um sentimento profundo Sonho acordado Segundo que você vai ligar O telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga Escuta o que eu vou te falar Que eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Que você é meu desejo De viver Sou menino e teu amor É que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma Pra você Eu te amo e vou gritar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir E você é meu desejo Que eu te amo e tô É que te amo e vou gritar E me entrega o corpo e a alma pra você Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você ficar chorando por ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade A felicidade Pra mim é você Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, não chore por ele Música Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Vamos pegar o primeiro avião E não, não liga pra mim, não liga pra ele Pra ele, não chore por ele Malena Se quer saber do meu bem Quero ter você feliz Quero ter você De mim, não liga pra ele É papo firme Eu te amo, te amo, te amo Eu estou apaixonado por você O diamante Cor de rosa Cor de rosa Minha senhora É meu, é meu, é meu Tudo que sonhei Nada vale pertencer Amigos, amigos Ciúmes de você Não quero ver você Tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro Que pague Ternura antiga Não quero ver você Tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro Que pague Ternura antiga Estúdio 100% Laser Malena Se quer saber do meu bem Quero ter você Quero ter você Terno de mim Os velhinhos Esperem acabar Comigo Ninguém vai Tirar você de mim É papo firme Eu te amo Te amo Te amo Te amo Eu estou apaixonado por você Eu estou apaixonado por você O diamante Cor de rosa Minha senhora É meu, é meu, é meu Tudo Tudo que sonhei Nada vale Pertescer Amigos Amigos Ciúmes de você Não quero ver você Tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro Que pague Ternura antiga Não quero ver você Tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro Que pague Ternura antiga A minha vida Tudo está mudado Depois do dia Que eu amei você Tentei criar pra mim Um novo mundo E toda essa tristeza Esquecer Não sei por que Os outros não me entendem E acham que é errado O nosso amor Será por que Ainda sou tão jovem Não tenho direito De amor Eu quero apenas carinho O sol brilhando O caminho Não quero viver Mais sozinho Porque tudo está Contra mim Eu quero apenas carinho O sol brilhando O sol brilhando Não quero viver Mais sozinho Porque tudo está Contra mim Hoje eu ainda não sou nada Não tenho muito Não tenho muito pra lhe oferecer Mas de uma coisa Eu tenho certeza Sei que algum dia Vou vencer Dizem que vivendo É que se aprende Eu junto de você Vou aprender Eu vou mostrar Eu vou mostrar Assim o mundo inteiro Por quanto vale Ter um grande amor Eu quero apenas carinho O sol brilhando Pra mim Não quero viver Mais sozinho Porque tudo está Contra mim Eu quero apenas carinho O sol brilhando Pra mim Não quero viver Mais sozinho Porque tudo está Porque tudo está Contra mim Hoje eu ainda Não sou nada Não tenho muito Pra lhe oferecer Mas de uma coisa Eu tenho certeza Sei que algum dia Vou vencer Dizem que vivendo É que se aprende Eu junto de você Vou aprender Eu vou mostrar Assim o mundo inteiro Por quanto vale Ter um grande amor Eu quero apenas carinho O sol brilhando Pra mim Não quero viver Mais sozinho Porque tudo está Contra mim Eu quero apenas carinho O sol brilhando Pra mim Não quero viver Mais sozinho Porque tudo está Porque tudo está Contra mim Amigos da noite Gravando seu mais novo CD Volume 4 De Ubatã, Bahia Pra todo o Brasil E o telefone Para contato é 733-245-1480 Ou 245-2797 Se você me pede um tempo Eu não posso te negar Se você está confusa Se você está confusa É melhor você pensar Mas cuidado minha vida Com a sua decisão Pense Pense Mas pense com o coração Te confesso Tenho medo Eu não posso te perder Que não é nenhum segredo Que não é nenhum segredo O que eu sinto por você Mas cuidado minha vida Eu te amo de paixão Pense Pense Mas pense Mas pense com o coração Pense bem O sonho sempre está em suas mãos Mas pense Pense com o coração Pense bem O sonho sempre está em suas mãos Mas pense Mas pense Pense com o coração E quando anoitecer O frio te tocar Pense no meu corpo A te envolver E a te esquentar Na hora que quiser É só me telefonar É só me telefonar Não deixe o sentimento No tempo se apagar Pense bem O sonho sempre está em suas mãos Mas pense Pense com o coração Pense bem O sonho sempre está em suas mãos Mas pense Pense com o coração Volume 4 Te confesso Tenho medo Eu não posso te perder E não é nenhum segredo O que eu sinto O que eu sinto Por você Mas cuidado Minha vida Eu te amo De paixão Pense Mas pense com o coração Pense Pense bem O sonho sempre está em suas mãos Mas pense Pense com o coração Pense Pense bem O sonho sempre está em suas mãos Mas pense Pense com o coração O sonho sempre está em suas mãos Todo dia a mesma coisa Já não sei o que fazer Faça a noite acordado Pensando em você Mesmo estando ao seu lado Você parece tão distante Onde estar os seus carinhos? Seu amor não é como antes Não vamos ficar parado eu e você Mas vendo nosso amor morrer Que a gente não faz nada O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama A gente tem que se entender O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama Não vivo sem você Mesmo estando ao seu lado Você parece tão distante Onde estar os seus carinhos? Seu amor não é como antes Não vamos ficar parado eu e você Mas vendo nosso amor morrer Que a gente não faz nada O nosso amor é lindo O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama Não vivo sem você Você me disse que não se lembrava Não se lembrava mais Que aquele antigo amor Não tinha nada a ver Quero apenas um amigo Um bom rapaz Perdidamente Apaixonado por você Não quero tomar conta do seu coração Mas vejo um brilho diferente Mas vejo um brilho diferente em seu olhar Pode ser até que eu não tenha razão Mas sei que às vezes Ele veio aqui te procurar Se ele vem e diz algum motivo Esse amor ainda está vivo Dentro do seu coração Você não esqueceu esse sujeito Que ainda mora no seu peito Um pedaço de paixão Que eu não vou ficar no seu caminho Não vou dividir carinho Ser o outro nessa história Solidão a três não faz sentido Seu amor está dividido Seu amor está dividido Ele fica e eu vou embora Não quero tomar conta do seu coração Mas vejo um brilho diferente em seu olhar Pode ser até que eu não tenha razão Mas sei que às vezes Ele veio aqui te procurar Se ele vem e diz algum motivo Esse amor ainda está vivo Dentro do seu coração Você não esqueceu esse sujeito Que ainda mora no seu peito Um pedaço de paixão Que eu não vou ficar no seu caminho Não vou dividir carinho Ser o outro nessa história Solidão a três não faz sentido Seu amor está dividido Ele fica e eu vou embora Solidão a três não faz sentido Solidão a três não faz sentido Seu amor está dividido Ele fica e eu vou embora Ele fica e eu vou embora Olhe meus olhos Me darem um sorriso Toque em meu corpo Toque em meu corpo Quase o sabor Que eu preciso Eu já sofri demais Por te perder Fui o culpado Sair do seu lado Nem sei porquê Fiz qualquer coisa Quebra Quebra esse gelo Abre essa porta Me aceita de volta Me tira desse pesadelo Hoje eu sei que foi errado Fui bandido Foi a lágrima do teu peito ferido Machuquei teu coração Te fiz sofrer Me perdoa Tente entender Não quero perder Não quero perder Você Tô magumado Tô machucado Tô machucado Fiz tudo errado Eu sei Tô tão sozinho Sem seu carinho Juro não sei viver Fiz que me ama Vem pra nossa cama Vem pra nossa cama Se entrega Nessa paixão Quanto é comigo Amor eu preciso Do seu coração Olhe meus olhos Me dar um sorriso Toque em meu corpo Faz esse amor Que eu preciso Eu já sofri demais Eu já sofri demais Vou te entender Fui o culpado Sair do seu lado Nem sei por que Diz qualquer coisa Quebra esse gelo Abre essa porta Me aceita de volta Me tira desse pensamento Hoje eu sei que fui errado Fui bandido Fui a lágrima do teu peito ferido Machuquei teu coração Te fiz sofrer Me perdoa Tente entender Não quero perder você Tô muito Tô malto Tô machucado Tô machucado Fiz tudo errado Eu sei Tô tão sozinho Sem seu carinho, juro não sei me ver Diz que me ama, vem pra nossa cama Se entrega nessa paixão Volta comigo, amor eu preciso Do seu coração Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não está com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as tuas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer uma só feliz Porque eu não acho certo o que faço Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não está com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraço Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as tuas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer uma só feliz Porque eu não acho certo o que faço E essa também vai curiosamente O meu amigo Ades Mila Sol Estúdio 100% Laser Nem mesmo sabendo que tu me despreza Não tenho coragem de te deixar Nem mesmo sabendo que está me enganando Eu não tenho forças pra te abandonar Só mesmo no dia do seu casamento Contigo então deixarei de falar Meu sonho é beijar sua boca pequena Porque nesse mundo Eu nasci pra te amar Ai, 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 meu Deus É por ela que eu choro Ela é nesse mundo A mulher que eu adoro Ai, que bom que seria De ficar a teu lado Já não posso viver Que estou apaixonado Nem mesmo sabendo que tu me despreza Não tenho coragem de te deixar Nem mesmo sabendo que está me enganando Eu não tenho forças pra te abandonar Só mesmo no dia do seu casamento Contigo então deixarei de falar Meu sonho é beijar sua boca pequena Porque nesse mundo Eu nasci pra te amar Ai, 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 meu Deus É por ela que eu choro Que ela é nesse mundo A mulher que eu adoro Ai, que bom que seria De ficar a seu lado Já não posso viver Estou apaixonado Eu, 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 eu Sempre vi aos braços teus Sabendo estar sendo usado Para cenas de ciúmes Para o seu ex-namorado Certo que não me amava E a si mesmo eu lhe dava Procurando encobrir seu sentimento pelo outro Mas via seu coração lutar por ele e ver com o outro Várias vezes eu criei barreira entre vocês dois Pra que não se encontrasse e voltassem Pra que não se encontrasse e voltassem tão depois Você não queria te perder Não queria te perder Mas quero te dizer Estou sempre aqui Estou sempre aqui Conte tão comigo Nem que seja pra fazer Só ciúmes pro seu bem Vou ficar sem ter você Não queria te perder Não queria te perder Não queria te perder Não queria te perder Mas quero te dizer Estou sempre aqui Se um dia precisar Se um dia precisar Venha procurar por mim Se um dia precisar Nem que seja pra fazer Só ciúme pro seu bem Conte tão comigo Nem que seja pra fazer Só ciúmes pro seu bem Conte tão comigo Nem que seja pra fazer Só ciúmes pro seu bem A solidão que dormiu comigo Não conseguiu Não conseguiu meu corpo a crescer E madrugada gritei seu nome Chorando sem perceber Mas a saudade mentiu pra mim Ela não trouxe você Tá bom tanto amor Tá sobrando espinho Machucando meu coração Morrendo de amor Vou aqui sozinho Nas carras da solidão Tá bom tanto amor Tá sobrando espinho Machucando meu coração Morrendo de amor Vou aqui sozinho Vou aqui sozinho Nas carras da solidão Tá doendo Isso pouco Tem uma monta com a raiva de mim Tô sofrendo Desde um louco Vida minha Vida minha Não faz assim A solidão que dormiu comigo Não conseguiu Não conseguiu Não conseguiu meu corpo a crescer De madrugada gritei seu nome Chorando sem perceber Chorando sem perceber Mas a saudade mentiu pra mim Ela não trouxe você Tá bom tanto amor Tá sobrando espinho Machucando meu coração Morrendo de amor Vou aqui sozinho Nas carras da solidão Tá bom tanto amor Tá sobrando espinho Machucando meu coração Morrendo de amor Vou aqui sozinho Nas carras da solidão Tá doendo Isso pouco Tem uma monta com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha Não faz assim Tá doendo Isso pouco De uma monta com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha Não faz assim Música Música Você fala que é de mim que você gosta Você juro até aposta que sem mim não vai viver Você fala que eu não te levo a sério Vivo fazendo mistério que não ligo pra você Você diz que tudo está tão evidente Você nota claramente e acha que vai me perder Mas você é o meu fã de cada dia É a força que eu busco pra viver Minha vida está perdida sem você É chuva e sol Em inverno ao verão Açúcar e sal É pano e paixão É frio e calor Sorriso e a dor Cantei os cercheiros Meu coração Não sente o errado, ou bom ou ruim Não vejo o pecado, o começo e o fim A felicidade, amor e saudade É a doce maldade que Deus fez pra mim Você diz que tudo está tão evidente Você nota claramente e acha que vai me perder Mas você é o meu pão de cada dia É a força que eu pulso pra viver Minha vida está perdida sem você É chuva e sol, inverno e verão Açúcar e sal, é pó de paixão É frio e calor, sorriso e a dor É um tiro certeiro do meu coração É o certo e o errado, ou bom ou ruim É o mesmo pecado, o começo e o fim A felicidade, amor e saudade É a doce maldade que Deus fez pra mim É a doce maldade que Deus fez pra mim Há muito tempo que falo De natureza e amor Das coisas bonita, do nome de Deus Dando sempre a esperança Acredito no azul, que move o planeta Toda manhã Depende de mim, depende de nós Escute o silêncio, ouça uma voz Que vem de dentro Me enche de luz Toda nossa tribo Somos todos índios Tenho pensado na vida, no prazer de viver Das coisas bonita, entre eu e você Meu mundo sempre é de luta, por um mundo de paz Cuidar das florestas, cuidar das florestas E dos animais Depende de mim, depende de nós Escute o silêncio, ouça uma voz Que vem de dentro, me enche de luz Toda nossa tribo Somos todos índios Amigos da noite, só fala de amor Tenho pensado na vida, no prazer de viver Das coisas bonita, entre eu e você Meu mundo sempre é de luta, por um mundo de paz Cuidar das florestas, e dos animais Depende de mim, depende de nós Escute o silêncio, ouça uma voz Que vem de dentro, me enche de luz Toda nossa tribo Toda nossa tribo Somos todos índios Depende de mim, depende de nós Escute o silêncio, ouça uma voz Que vem de dentro, me enche de luz Toda nossa tribo Somos todos índios Que vem de dentro, me enche de luz Que vem de dentro, me enche de luz Música 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 Música